Nesse vídeo eu vou te ensinar a falar de 11 a 20 com direito a bingo e telecena. Roda a vinheta! Quando a pessoa sabe um pouquinho de inglês, ela fica numa ansiedade, parece que ela quer acabar logo com os números e fica... Nem a pessoa entende, ninguém, o professor não entende, o gringo não entende, nem a pessoa entende, é quase um vomitado de número. Então eu vou te ensinar a pronunciar de forma devagar. No vídeo anterior eu mostrei como que você vai colocar os números de 0 a 10 na vida real e nesse vídeo também eu vou te mostrar como usar o de 11 a 20 na vida real. Então sem mais delongas, através desta, vamos assinar um documento aqui agora, de 11 a 20. O 11. Comenta aqui embaixo se você pronuncia errado o 11, porque assim, 99% dos meus alunos pronunciavam errado. Não é 11, polêmica. Não é 11, a sua vida acabou agora. É 11. 11. 11. Olha só essa pronúncia aqui ou aqui, escrito. É I, tá vendo? Não é? É 11. 11. 11. O 12 é 12, 12, 12, 12, 12. Agora do 13 para o 19 é só a ladeira abaixo, então segura a minha mão para você não cair nessa ladeira. 13, 13. Tá vendo esse in, esse ee no final da palavra? Toda vez, anota essa dica aí, que você tiver ee ou ea, você tem um som longo, que é o som ee, é como se fossem vários ees, que tá aparecendo na tela aqui pra você agora. Então é, sir, sir. Lembra do 3, que é, você fala assim, você fala assim, three. Agora é bem parecido, ó. Sir, 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 sir. Thirteen, 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 thirteen. E aí vem um alerta piscando aqui pra vocês. E o bônus dos números de 30 a 90. Você tem que tomar muito cuidado, especialmente se você falar de número, de coisas importantes na pronúncia do 13 ao 19. Porque o que diferencia o 13 pro 30 é o final, certo? O 13 é thirteen, thirteen. O 30 é thirty, thirty. Claro que essa pronúncia é mais britânica, né? O americano é thirty, thirty, thirty. Mas, ó, o 30 é tá, 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 ti, ti, ti. O thirteen é in. Então lembra de 30 a 90 é tá, 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 vários pegos na parede. O de 13 a 19 é in. A porta fechando. Entendeu? Thirteen. Quatorze é fourteen, fourteen. O four, é o número four mesmo, com o teen. Ah, não sei se eu falei, não falei não. Teen é adolescente. Então dos 13 a 19 é a querida adolescência. Tem seres humanos adoráveis, amáveis, previsíveis, que não te odeiam. Quatorze, fourteen, fourteen. Muito cuidado pra você não falar quarenta, que é forty, forty, ou forty, forty. Ou você fala forty, forty, ou forty, forty. Forte, forty, forty, forty. Agora o quinze, fifteen, e um alerta. Não é five-team, certo? É fifth, com F-I-F. Fifteen, fifteen, fifteen. Muito cuidado pra não falar cinquenta. Fifty, fifty, fifty. E cinquenta não tem fifri. É fifty, fifty. É dezesseis. Sixteen, sixteen. Bruno, por que você tem que fazer esses gestos? É porque eu tenho... Não, é pra você lembrar, ó. Sixteen, fourteen. É deslizando, entendeu? Faz isso também que te ajuda. Sixteen, sixty. Sessenta. Sixteen, sixty. Sixteen, sixty. Dezessete. Seventeen, seventeen. Seventeen, seventeen. Seventeen, seventeen. Dezoito. Eight, não é eigt. Eighteen, eighteen. Eighty, eighty ou eighty. Eighty. Eighteen, eighty. 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 Eighty, eighty. Branca, me confundindo. Ou é eity ou é eity. Tanto faz. Tá bom? Tanto faz. Você vê o que é melhor pra você se acostumar. Se você é uma pessoa bem crua no inglês, vai no mais fácil, que é o eity. Eity. Nineteen e noventa? Nineteen. 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 Agora, como que você vai usar isso na vida real? Bom, se você tá assistindo os meus vídeos, você não tem nove, dez anos de idade. Você tem de dezoito pra cima. Então, usa a primeira coisa, a sua idade. Quantos anos você tem? How old are you? Twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three. Claro que você não tem esse monte de idade, né? Tô chutando quantos anos você tem. Se você tem quarenta e dois, forty-two. Se você tem cinquenta e um, fifty-one. Se você tem trinta e oito, thirty-eight. Agora, brinca com a idade. Sua mãe, quantos anos ela tem? Sixty-seven. Seu pai, seventy-nine. Sua professora, quantos anos as pessoas tem? Primeira coisa que você pensa, idade das pessoas. Porque aí você vai ver o tanto que você consegue praticar. Se você não, você deve ter uns ninety. Rainha Elizabeth, eu acho que ninety-one ou ninety-two. Alguma coisa assim. Outra coisa muito interessante é você brincar de telecena. Não sei quando a telecena aparece, não sei se vocês assistem televisão, mas sabe quando a telecena aparecia? E agora vamos com o resultado da telecena. One, seven, six, thirteen, seventeen, twenty-one, twenty-six, thirty-seven, forty-two and forty-nine, Silvio. Você pode fazer a sua própria telecena. Fala números aleatórios. Uma coisa muito, muito, muito importante que você tem que entender é... Não é só assistir o vídeo, entende? Assistir o vídeo é o mais fácil. Mas você não tá adquirindo conhecimento só assistindo o vídeo. Você tem que colocar em prática tudo que eu tô falando pra você. Então, você aprendeu os números. Fala de dois em dois. Se desafia. Eu vou falar de zero até noventa e oito. Então vai two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen. E aí você vai se desafiando. Porque o mais comum é assim... Noventa e nove por cento das pessoas assistem um vídeo no YouTube. Acha que aprendeu só porque assistiu. Mas não, você não... Como é que você sabe o que você aprendeu? Será que você consegue falar cinquenta e sete assim? Fifty-seven. Ou você tem que parar, pensar... Fifty ou fifty? Aí sete? One, two, three, four, five, six... Isso não é ter aprendido, entendeu? Então, se você parou muito, ficou pensando, contando no dedo, tentando lembrar como é que pronuncia, quer dizer que você não aprendeu. Então, você colocando em prática coisas simples, brincando de telecena de bingo, você falando a idade das pessoas, falando o número da sua casa, seu CPF, telefone, fala em voz alta, grava um áudio pra você, faz um stories falando números aleatórios, tanto faz, você precisa colocar em prática. Uma coisa que você pode fazer é me seguir, vai aparecer as minhas redes sociais aqui, seguir na minha escola. Você pode falar a idade das pessoas que estão à sua volta e me marcar. Porque aí eu tenho certeza que você está praticando, olha só que legal. Não é muito mais legal desse jeito? Eu espero que você tenha gostado dos vídeos até agora. Vão ter mais vídeos daqui a pouco, de vinte até cem, depois de cem até mil, de mil até milhão, pra você ir aprendendo. Mas eu decidi não vomitar os números de zero até um milhão, porque senão você não aprende. É só pra dizer que você aprendeu. Eu quero que você coloque a mão na massa, viu? Então comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil pra você. E lembra de gravar o stories falando números lá no Instagram e me marcar. Vejo você daqui a pouquinho. Bye, bye. Xuxa, quantos anos ela tem? Fifty, uh, fifty-six. Essa mesa é fã.